Então, olá novamente. Agora a gente já viu todas as vias metabólicas e a gente também viu como que hormônios regulam o metabolismo. Eu quero agora fazer duas aulas de integração e de revisão de metabolismo com vocês. A primeira dessas aulas vai focar em características diferentes de cada órgão, como que cada órgão é especializado em termos de metabolismo. O motivo de eu fazer essa aula é que eu percebo que é difícil para os estudantes absorverem essas especialidades de diferentes tecidos, enquanto estão também aprendendo as diferentes vias metabólicas. Por isso eu volto nisso nessa aula. E a última aula nossa vai ser uma aula de integração metabólica, em que a gente vai passar como todos os órgãos agem de maneira coordenada em diferentes situações. Tanto em situações fisiológicas, quanto em doenças, em situações patológicas. Então vamos começar vendo o que cada órgão faz, qual que é a especialidade de cada órgão. Vamos começar pensando numa pessoa que acabou de comer, comer uma refeição balanceada, contendo carboidratos, proteínas e lipídios. E isso está sendo absorvido principalmente nos intestinos dessa pessoa. Essa absorção, tanto de glicose, que vem dos carboidratos, quanto de aminoácidos, que vem das proteínas e dos lipídios, acontece principalmente através de dois sistemas. O sistema linfático e o sistema sanguíneo. Na verdade, a veia porta coleciona sangue que sai dos intestinos e leva esse sangue diretamente para o pâncreas, para o fígado e depois para o resto do corpo. Eu quero falar então de um tecido que não é muito um tecido, mas que é o sangue, que é o grande transportador de nutrientes no nosso corpo. A gente viu sangue em vários momentos. A gente viu sangue transportando nutrientes, transportando hormônios, transportando metabólicos. A gente viu que o sangue precisa ter níveis de glicose muito bem controlados. A glicemia ou a glicose sanguínea não pode ser muito baixa, porque glicose sanguínea muito baixa leva à morte de células que precisam de glicose como fonte de energia. Glicemia também não pode ser muito alta, porque glicose é um açúcar redutor. Isso pode causar modificações de várias moléculas. E a longo prazo pode levar às alterações que levam à lesão vascular, à lesão neurológica, à lesão visual em pessoas diabéticas. Além disso, vocês viram desde a primeira aula que é muito importante um controle restrito do pH sanguíneo. O pH sanguíneo é muito controlado. Isso é um sinal de controle de pH em todos os nossos tecidos, na verdade. Isso é essencial, porque as nossas enzimas são proteínas, e proteínas têm a sua função, porque tem sua estrutura muito alterada por pHs diferentes. O sangue é um líquido, mas é um líquido muito viscoso. Mais ou menos 50% desse líquido são eritrócitos, são hemácias. E eritrócitos são pedaços de células, na verdade não tem nem núcleo, que também não tem mitocôndrias. Se você não tem mitocôndrias, você não é capaz de fazer fosforilação oxidativa. Se você não é capaz de fazer fosforilação oxidativa, não tem como reoxidar NADH, exceto na via glicolítica, que é capaz de produzir lactato. E é por isso que as hemácias ou os eritrócitos produzem lactato continuamente e só fazem glicólise anaeróbica. São células que necessitam de glicose como fonte de ATP, a única fonte de ATP que elas conseguem usar. Além disso, a gente também viu que no sangue podem estar presentes proteínas que são indicadores de disfunção de lesão de um tecido, como por exemplo as transaminases, que são indicadores de uma lesão do fígado e essas enzimas caindo na corrente sangue. Bom, os alimentos caíram na veia porta, se espalharam pelo corpo e chegaram no pâncreas. Então o sangue agora está banhando o pâncreas. E o pâncreas é um órgão muito importante porque ele produz e secreta duas enzimas essenciais para o controle de metabolismo. Na verdade o pâncreas faz mais do que isso. O pâncreas é um órgão que tem uma função exócrina que secreta enzimas importantes para a digestão. Então grande parte da digestão que leva à absorção de nutrientes é por causa das enzimas pancreáticas. Mas também tem uma função endócrina nessas suas ilhotas pancreáticas que inclui a produção e secreção de insulina e glucagon. O glucagon é secretado e produzido também nas células alfa e ele é produzido e secretado em resposta à baixa glicemia. Então é o nosso hormônio do jejum. A insulina é produzida e secretada pelas células beta. A secreção acontece em situações de alta glicemia. Por que alta glicemia leva à secreção de insulina? Primeiro porque a glicose é transportada para dentro da célula beta por transportadores tipo GLUT2, igualando a concentração dentro e fora da célula independente da quantidade de hormônios circulantes. Segundo porque as células beta têm glicoquinase, que é a isoforma da exoquinase, que vai transformar a glicose em glicose 6-fosfato, mas que tem baixa afinidade por glicose. Então você só vai ter produção de glicose 6-fosfato nas células beta, assim como no fígado também, quando a concentração de glicose sanguínea for alta o suficiente para atingir essa baixa afinidade da glicoquinase. Por fim, células beta têm via glicolítica, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, que não é responsiva a estímulos hormonais. Ou seja, quanto maior o nível de glicose, maior o nível de ATP na célula. E quanto maior o nível de ATP na célula, mais despolarização, porque mais inibição de canais de potássio, mais entrada de cálcio e mais secreção de insulina nas células beta-pancreáticas. As células beta-pancreáticas estão relacionadas a um problema de saúde que é a diabetes mellitus tipo 1. Na verdade, é o tipo de diabetes menos comum hoje em dia, que vale mais ou menos a 5 ou 10% dos casos de diabetes mellitus mundiais. É um tipo de diabetes que geralmente aparece na infância ou na adolescência, acomete mais ou menos uma em 800 pessoas. E essa doença envolve uma destruição, provavelmente por causa autoimune, das células beta. Então, simplesmente deixam de existir células beta, deixa-se de produzir insulina. Do ponto de vista mecanístico, é uma doença bastante simples. Simplesmente falta a insulina, falta essa proteína, esse hormônio circulante. Toda via de sinalização da insulina, por outro lado, é preservada. Não existe nenhum prejuízo no receptor de insulina ou no substrato do receptor de insulina. Isso tudo está funcionando normalmente. O que acontece quando você não tem insulina circulante? O metabolismo de força em nenhum hormônio é muito mais parecido com o metabolismo de jejum. Então, vão predominar os efeitos que você vê na presença de glucagon. Então, você vai ter degradação de triacilgliceróis, muita circulação de ácidos graxos livres, degradação desses ácidos graxos livres no fígado e também no fígado, produção de glicose a partir de aminoácidos. Ou seja, você vai ter perda de proteína muscular sintetizando glicose no fígado e jogando essa glicose na corrente semuínea, piorando a hiperglicemia. Os ácidos graxos degradados vão gerar acetil-CoA. Mas acetil-CoA não vai conseguir entrar no ciclo de Krebs porque o oxaloacetato está desviado no sentido de produzir glicose. Portanto, o fígado vai produzir altas quantidades de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos em altíssimas quantidades no diabético tipo 1 geram a cetoacidose diabética. Então, você vai ter uma acidificação sanguínea associada à presença de muitos corpos cetônicos. Isso é uma emergência médica. Essas crianças e adolescentes que desenvolvem isso passam muito mal. Procuram serviços médicos onde são diagnosticados com diabetes tipo 1. A partir daí, o tratamento é repor insulina. A dificuldade é repor insulina na quantidade certa para nem ter glicose de mais, nem ter glicose de menos. A hipoglicemia é um problema. Há várias maneiras diferentes de fazer isso hoje em dia. Tem sensores de glicose, tem bombas de insulina. Alguns grupos também estão fazendo transplantes de ilhotas. E tem a clássica injeção mesmo de insulina. Insulina sendo uma proteína, obviamente não funciona como um hormônio ingerido porque seria degradado aos seus aminoácidos. Bom, vimos o pâncreas. Vamos ver agora o que acontece no fígado, que na verdade é o nosso órgão mais flexível em termos metabólicos. Tão flexível que eu vou falar do fígado separando o que ele faz com carboidratos, com aminoácidos e com lipídios. Os hepatócitos, as células do fígado, são super flexíveis. Se você olhar para as enzimas expressas nos hepatócitos, num momento pós-prandial, depois de comer, ou num momento de jejum, você vai ver que as proteínas são bastante diferentes, as atividades enzimáticas são bastante diferentes e realmente são células muito plásticas do ponto de vista metabólico. Quais as características específicas em relação ao metabolismo de carboidratos do fígado? Primeiro, tem transportadores do tipo GLUT2. A concentração de glicose no hepatócito, mais ou menos a do sangue, embora você possa ter mais transporte desses transportadores de glicose para a membrana plasmática em resposta à insulina. Segundo, células do fígado contém glicoquinase, que é uma exoquinase de baixa afinidade, o KM é bastante alto. Ou seja, só quando a glicemia está bastante alta, está acima daquele 5 a 8 milimolar fisiológico, é que você vai ter produção de glicose 6-fosfato a partir da glicose sanguínea. Outra característica da glicoquinase é que ela não é inibida por glicose 6-fosfato, ela não tem essa retroalimentação negativa. Então, você produz glicose 6-fosfato independentemente se esse glicose 6-fosfato está escoando para algum lugar. Aumento de glicemia vai gerar um aumento de glicose 6-fosfato no fígado. Para onde pode ir a glicose 6-fosfato no fígado? Tem muitos caminhos diferentes. Primeiro, o fígado é um dos dois órgãos que tem glicose 6-fosfatase. Portanto, é um dos dois órgãos que pode fazer neoglicogênese, pode produzir glicose a partir de precursores não-glicose. Mas a glicose 6-fosfatase nunca vai agir ao mesmo tempo que a glicoquinase, porque a regulação hormonal dos dois é oposta. Segundo, glicose 6-fosfato pode ir para a síntese de glicogênio no fígado. O fígado sintetiza grandes quantidades de glicogênio e armazena grandes quantidades de glicose da forma de glicogênio, liberando esse glicogênio como glicose em períodos de jejum. Terceiro caminho para a glicose 6-fosfato é a via glicolítica. A via glicolítica no fígado é ativada por insulina, uma maneira de remover a glicose da corrente sanguínea, e vai gerar piruvato e acetil-CoA. A acetil-CoA pode gerar ATP na cadeia de fosforilação oxidativa, ou, se acumulado, pode gerar citrato, sair da mitocôndria e levar à produção de lipídios de maneira estimulada por insulina. Por fim, glicose 6-fosfato no fígado pode ir para a via das pentoses, onde glicose 6-fosfato gera NADPH, que é muito importante para a síntese de ácidos gachos. Além de todo esse metabolismo de carboidratos, o fígado e menor quantidade ruim são os órgãos que são capazes de gerar glicose 6-fosfato e glicose a partir de aminoácidos. São os órgãos que fazem neoglicogênese e que participam da manutenção da glicemia em períodos de jejum. Isso é metabolismo de carboidratos no fígado. Vamos ver agora o metabolismo de aminoácidos no fígado. Existem duas situações em que o fígado está metabolizando aminoácidos. Depois de uma dieta que contém proteínas ou num período de jejum em que aminoácidos vem da degradação de proteína muscular. Depois de você comer com proteínas, você vai ter uma chegada de aminoácidos, dessas proteínas que foram absorvidas no intestino, nas células do hepatócito. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você tenha síntese de proteínas no fígado, porque a insulina, inclusive, leva à síntese de várias proteínas diferentes. Mas nem todos os aminoácidos que você ingeriu vão ser usados naquele momento. E se você tiver um excesso de aminoácidos sinalizados pelo excesso de arginina, você vai ter uma ativação da deaminação de aminoácidos e da produção de ureia. O ciclo da ureia, a deaminação de aminoácidos, acontece quase que exclusivamente nas células do fígado. Essa ureia leva o nitrogênio turrim onde é eliminado. E a cadeia carbônica que sobrou desses aminoácidos que você acabou de comer vai ser usada principalmente para a síntese de triacilgliceróis, porque você acabou de fazer uma refeição, então você não está fazendo neoglicogênese nesse momento. Na outra situação metabólica, quando você tem uma situação de jejum, você vai ter aminoácidos vindos do músculo. Você vai ter degradação de proteína muscular, formando principalmente alanina e glutamina, e essa alanina e glutamina chegam no fígado. Nessa situação tem pouca síntese de proteínas no fígado, tem alguma, mas não muita, porque não tem muita insulina. Então a presença desses aminoácidos dentro do fígado vai estimular de novo o ciclo da ureia, deaminar esses aminoácidos, e as cadeias carbônicas desses aminoácidos podem fazer glicose, que é importante para manter a glicemia, ou podem também fazer corpos cetônicos a partir de acetil-CoA, se forem aminoácidos que geram acetil-CoA e não aminoácidos que geram intermediários do ciclo de Krebs. Vimos aminoácidos, vamos ver agora o que o fígado faz em termos de metabolismo de lipídios. Também o metabolismo de lipídios depende da situação hormonal. Vamos primeiro para uma situação pós-prandial em que você comeu, comeu de tudo, carboidratos, proteínas e lipídios, e você tem um aumento da insulina circulante. Aumento de insulina circulante vai sinalizar para a síntese de ácidos graxos no fígado, além de aumentar a via glicolítica produzindo mais acetil-CoA e produzindo mais citrato, você vai ter que a acetil-CoA carboxilase, que é a enzima-chave para regular a síntese de ácidos graxos, vai estar ativa porque está desfosforilada na presença de insulina. Então você vai ter síntese de ácidos graxos a partir de acetil-CoA. O fígado vai tanto armazenar parte desses ácidos graxos como gotículas de gordura, gotículas de triacil-gliceróis, como também exportar ácidos graxos e triacil-gliceróis para outros tecidos onde eles podem ser armazenados para uso futuro, principalmente no tecido adiposo. Além disso, a gente não viu os detalhes disso, mas o fígado sintetiza grande parte do nosso colesterol e de outros lipídios. Isso numa situação pós-prandial. Vamos pensar agora numa situação de jejum. Numa situação de jejum, na presença de glucagon, você vai ter um estímulo à beta-oxidação. A acetil-CoA carboxilase vai estar fosforilada, vai ter pouca geração de malonil-CoA e, portanto, o transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria vai estar muito ativo. Ele não está inibido pela malonil-CoA. Ácidos graxos dentro da mitocôndria vão ser quebrados a acetil-CoA. A acetil-CoA da beta-oxidação no fígado tipicamente não vai entrar no ciclo de Krebs porque numa situação de autoglucagon, o ciclo de Krebs está inibido porque o oxaloacetato está fazendo glicose. A neoglicogênese também está ligada. Nesse caso, a acetil-CoA formada da beta-oxidação vai ser condensada formando corpos cetônicos, formando acetoacetato e beta-hidroxibutirato que caem na corrente sanguínea e também servem de fonte de energia para os outros tecidos. O fígado está obtendo ATP a partir dos NADs e FADs que vêm da beta-oxidação. Também está obtendo ATP de outras formas, por exemplo, o metabolismo daqueles aminoácidos que estão chegando no fígado e está exportando fontes de energia como glicose e corpo cetônico para outros tecidos. Vemos fígado, vamos ver agora um outro tecido que é muito importante em termos de metabolismo energético que é o tecido adiposo. Tecido adiposo, coitado, ele é muito mal falado, né? Parece que ninguém quer tecido adiposo. Mas tecido adiposo é extremamente importante. As pessoas precisam de tecido adiposo. Inclusive modelos animais que a gente desenvolveu para não terem tecido adiposo são diabéticos, porque não têm uma absorção adequada de glicose pela falta de tecido adiposo. Então, excesso de tecido adiposo é ruim, obesidade é ruim em termos de saúde, mas é um tecido extremamente importante e falta dele também é extremamente ruim. O tecido adiposo é um tecido que não tem um formato específico, amplamente distribuído e predominam adipócitos. E a grande característica do adipócito, da célula do tecido adiposo, é que ele tem muita gotícula de gordura. Ocupa a maior parte da massa dessas células, 60% a 90%. Seres humanos normais devem ter mais ou menos 15% de massa de tecido adiposo. Inclusive, se esperem mulheres que tenham mais do que essa porcentagem de massa de tecido adiposo. Menos do que isso tende a não ser saudável. Agora, o tecido adiposo frequentemente é pensado como um tecido que simplesmente armazena triacilgliceróis, que armazena gorduras. Mas não é verdade. As células dos adipócitos são muito flexíveis e muito ativas metabolicamente. Não só armazenam triacilgliceróis, como tem muita via glicolítica estimulada por insulina, gerando esses triacilgliceróis. Então, o tecido adiposo também absorve gorduras, também absorve glicose ele mesmo e sintetiza a sua própria gordura, além de pegar triacilgliceróis e ácidos graxos de outros órgãos, como o fígado, e armazenar. Então, ele vai armazenar triacilgliceróis sintetizados no tecido adiposo, sintetizados no fígado e também absorvidos diretamente do trato gastrointestinal, principalmente por via linfática que chega no tecido adiposo. A gente também viu que, fora numa situação pós-prandial, numa situação de jejum, sinalizada por glucagon, ou numa situação de medo ou fuga, sinalizada pela adrenalina, o tecido adiposo vai ter ativação da lipase hormônio sensível, vai degradar esses triacilgliceróis e exportar ácidos graxos e gliceróis. Isso, o tecido adiposo branco. Também existe o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é menos prevalente, é muito menos da massa, mas ele também existe em seres humanos adultos. Na verdade, a existência dele em seres humanos adultos ficou mais evidente nos últimos anos e também ficou evidente que a existência dele pode ser importante para a regulação da nossa massa corporal. O tecido adiposo marrom é diferente, ele é marrom, porque ele tem muitas mitocôndrias. E essas mitocôndrias expressam muita proteína desacopladora. O tecido adiposo marrom é um tecido adiposo especializado em degradar gorduras e gerar calor. Ele é importante para perder peso no ser humano depois que ele ganha peso. E pessoas que têm mais atividade desse tecido adiposo são aquelas pessoas que tendem a ser magras apesar de comer muito. Tem muitos estudos sendo feitos de como aumentar a quantidade de tecido adiposo marrom em pessoas e diminuir a quantidade de tecido adiposo branco em pessoas. Como fazer a marrom usar o tecido branco das pessoas. O tecido adiposo branco especificamente está relacionado a uma doença que é um grande problema de saúde mundial hoje em dia que é a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2 é cada vez mais prevalente porque é uma doença associada à obesidade. E a obesidade é cada vez maior. Obesidade é uma doença metabólica e é uma doença que foi selecionada nos seres humanos pela evolução. a gente evoluiu para viver pouco a expectativa de vida era em torno de 40 anos até 100 anos atrás e a gente também evoluiu para viver com escassez de comida. Então nós como animais somos muito capazes de pegar qualquer fonte de comida e armazenar a energia dessa comida como gordura com muita facilidade. Hoje em dia que a gente vive muito mais e que também tem acesso facilitado à comida essa nossa tendência de comer demais e de gostar de alimentos extremamente calóricos está levando a muita obesidade. E muita obesidade vem com outros problemas de saúde associados inclusive a diabetes mellitus tipo 2 que geralmente acontece em pessoas de mais idade e geralmente acontece em pessoas que sempre foram obesas. Ou seja, sempre tiveram muita sinalização por insulina. Com o tempo muita sinalização por insulina está associada a uma perda da quantidade e da atividade de receptores de insulina. Então aqueles receptores do tipo tirosina e quinase que a gente viu na aula passada começam a funcionar pior. Você precisa de mais insulina para ter a mesma resposta. Não só os receptores não funcionam bem mas também as vias que vêm abaixo do receptor. Então o substrato do receptor de insulina não funciona bem e toda a sinalização que vem abaixo. O que é interessante da diabetes tipo 2 é que ela é bem diferente da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 não tem insulina não tem no corpo inteiro. A diabetes tipo 2 porque é o receptor que não funciona bem pode ter diferenças de um tecido para o outro em termos da sua resposta à insulina. E muito comumente o diabético tipo 2 perde resposta à insulina no músculo e no fígado muito antes do que ele perde a resposta à insulina no tecido adiposo. Ou seja ele ainda é capaz de engordar porque a insulina está funcionando no tecido adiposo mas o músculo está fazendo degradação de proteína muscular e o fígado está fazendo neoglicogênese porque esses dois órgãos não estão respondendo a essa mesma insulina. Tem um curto circuito metabólico e nada funciona bem do ponto de vista metabólico. Por que isso? Porque a gente não evoluiu para ter diabetes tipo 2. A gente não evoluiu para viver tanto tempo a gente não evoluiu para responder bem numa situação de obesidade crônica. Então realmente a resposta metabólica nesses casos é muito ruim. Agora por que o receptor do tecido adiposo geralmente funciona e porque a resposta à insulina ainda é parcial é muito raro o diabético tipo 2 entrar em cetoacidose. Até pode entrar depois de um tempo mas demora muito. E por isso muito comumente você pode ter diabetes tipo 2 por anos e não ser diagnosticado porque você não percebe que você está hiperglicêmico não tem nenhum sintoma de ter glicose circulante alta. Por isso a importância de testes para ver hiperglicemia nas pessoas em geral. Como que você trata isso? A perda de peso pode curar a diabetes tipo 2 mas a perda de peso não é fácil para pessoas com diabetes tipo 2 porque elas já têm uma tendência à obesidade elas já têm um distúrbio que leva mais fome que leva a gostar de comidas mais calóricas não é culpa delas isso está na carga genética evolutiva nossa mesmo. Outras coisas que podem ser feitas a gente viu por exemplo que glibenclamidas que inibem canais para potássio nas células beta estimulam a liberação de insulina. existem também medicamentos que melhoram essa resposta periférica dos receptores de insulina existem drogas que inibem a gliconeogênese no fígado isso melhora a hiperglicemia porque pelo menos o fígado não está produzindo mais glicose e jogando na corrente sanguínea e também existem medicamentos que diminuem a absorção de carboidratos que ajudam na perda de peso e também ajudam a manter a glicemia mais baixa no período pós-prandial. vimos tecido adiposo vamos ver agora o cérebro o cérebro é composto por neurônios e por glia que são as outras células os neurônios são os que mais ganham atenção porque são as células que pensam embora sejam a minoria das células mas os neurônios muito importantemente só usam glicose ou lactato que é gerado a partir de glicose como substrato eles podem também se você tiver em jejum muito prolongado começar a usar corpos cetônicos mas não é o normal do neurônio usar corpos cetônicos isso significa que para o cérebro funcionar neurônios precisam de glicose tem que ter glicose na corrente sanguínea esse é um dos grandes motivos pelos quais o fígado está sempre mantendo a glicemia para a gente não ter perda neuronal associada à hipoglicemia as outras células do cérebro não são tão seletivas glia pode usar ácidos graxos por exemplo como substrato essas células funcionam em termos de produzir ATP por que o neurônio usa a sua glicose e por que o neurônio é muito ativo em potenciais de ação pensar gasta energia essa glicose também é oxidada completamente então é oxidada completamente no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa o resultado disso é que o cérebro gasta muito do nosso oxigênio se você estiver em repouso sentado 20% do oxigênio que você está respirando vai para o seu cérebro embora seu cérebro não peça nem perto de 20% do peso do seu corpo então é um órgão muito ativo metabolicamente inclusive você consegue monitorar as áreas do cérebro que estão mais ativas monitorando o consumo de glicose por esses neurônios e esse consumo de glicose vai ser dependente da área do cérebro que está mais ativa que está mais pensando com mais potenciais de ação isso é uma maneira de você monitorar onde no cérebro que um processo está acontecendo ou até para monitorar doenças falta ou excesso de atividade em certas áreas do cérebro bom vimos o cérebro vamos ver os rins rapidamente só porque a gente falou um pouco deles na aula importância dos rins primeiro removem a ureia que é produzida no fígado no metabolismo de aminoácidos segundo é o segundo órgão que possui glicose sexosfatase então é o segundo órgão que é capaz de fazer neoglicogênese embora a contribuição dos rins para a neoglicogênese seja bem menor que a contribuição do fígado para a neoglicogênese temos os rins vamos ver o músculo esquelético então o músculo esquelético é um tecido altamente especializado em fazer contração em fazer trabalho mecânico e trabalho mecânico gasta energia então metabolicamente é um órgão que precisa gerar ATP para poder fazer energia importantemente você precisa fazer energia e contrair seus músculos independentemente do seu status hormonal se você acabou de comer ou não você ainda precisa fugir de situações de risco então a via glicolítica do músculo é muito pouco modulada por insulina e glucagon na verdade o músculo tem muito receptor para adrenalina e responde muito a estímulos de situação de susto a situações de perigo nessa situação tanto a via glicolítica é ativada quanto a quebra de glicogênio é ativada então glicogênio armazenado no músculo vai levar a produção de glicose sessosfato que vai descer a via glicolítica o músculo responde sim a insulina numa situação específica que é na síntese de glicogênio a via glicolítica não responde muito a insulina mas a síntese de glicogênio é feita no período pós-prandial e o músculo é um dos órgãos importantes para absorver essa glicose em excesso no período pós-prandial mas não é só a glicose que o músculo usa como fonte de energia os ácidos graxos com grande afinidade usa corpos cetônicos usa o que tiver como fonte de energia alguns músculos esqueléticos são separados em tipos fibras vermelhas são fibras ricas em mitocôndrias elas são vermelhas porque tem muito ferro e cobre metais na mitocôndria que dá essa cor avermelhada essas são fibras que tipicamente fazem fosforilação oxidativa ou seja usam glicose ou ácidos graxos aos corpos cetônicos e oxidam completamente a CO2 e água fibras brancas tem poucas mitocôndrias são muito mais ricas em glicogênio que não tem cor e portanto é branco e essas fibras são mais especializadas em fazer fermentação de glicose do glicogênio produzindo lactato numa situação de susto esse glicogênio produz lactato e ATP no músculo lactato cai na corrente sanguínea e estimulado pela adrenalina o fígado faz glicose a partir de lactato faz neoglicogênese cai na corrente sanguínea de novo e existe uma repopulação da glicose na corrente sanguínea para manter essa situação de alerta essa situação de fuga estimulada pela adrenalina deu agora para entender também qual que é a origem diferente de fibras que levam a carnes mais brancas ou carnes mais vermelhas além de tudo isso de todo esse metabolismo para gerar ATP o músculo também armazena ATP na forma de fosfocreatina essa é uma molécula de fosfocreatina que é uma molécula de creatina derivado de aminoácidos que recebeu um ATP um fosfato de um ATP e formou uma molécula de ADP essa reação catalisada pela creatina quinase é uma reação reversível em alto ATP a gente forma a fosfocreatina embaixo ATP a gente forma ATP de novo isso é uma forma de armazenar ATP para uso em exercício muito inicial é um ATP de armazenamento que existe no tecido muscular isso é um músculo esquelético músculo esquelético é especializado em fazer contrações repentinas e não regulares músculo cardíaco é diferente o músculo cardíaco é especializado em fazer contrações regulares o tempo todo tem um consumo constante de ATP ritmo é um tecido que tem muitas mitopôndrias faz metabolismo aeróbico realmente oxidativo usa pouca glicose muitos ácidos graxos e muitos corpos cetônicos o coração tem pouca afinidade por glicose o problema do músculo cardíaco é que ele tem pouco glicogênio armazenado então ele não tem uma fonte de glicose pronta se faltar corrente sanguínea chegando lá o resultado disso é que ele precisa sempre ter oxigenação e também ter chegada de nutrientes como ácidos graxos e corpos cetônicos da corrente sanguínea por isso que infartar o coração é bastante grave ele não tem uma reserva de energia bastante grande mas o coração também tem alguma fosfocreatina como uma fonte de ATP de armazenamento bom é isso que eu queria falar para vocês sobre os diferentes órgãos e as suas especialidades a gente vai voltar na aula que vem quando a gente vai falar de integração metabólica e a gente vai voltar em toda a regulação de metabolismo que vocês já viram mas vendo todos os órgãos do corpo ao mesmo tempo tchau e aí